Eu comecei do zero, não sabia nada, só sabia que o teclado tinha teclas pretas e teclas brancas e mais nada. No Mentoria eu tenho aprendido sobre escalas, imagina, jamais, com 45 anos, a gente acha que a gente não consegue. Mas ali eu já aprendi que não se deve dizer eu não consigo. Eu posso, eu consigo, eu tenho propósito, fé, determinação, sou disciplinada e consigo. Eu já cheguei até a comprar outros cursos e tinha que cancelar a compra porque quando eu caí lá dentro é um produto diferente da propaganda e isso que me fez estar aqui. No dia que começou a inscrição eu lá super ansiosa, querendo fazer, fui conversar com meu marido e pedi ele não querendo que a gente tá meio apertado. Aí fiquei aqui em Cali, foi trabalhar, eu fiquei chorando, eu falei, meu Deus, é pra tocar pro Senhor Jesus, eu preciso conseguir. Eu falei, se eu ficar de ano e esperar uma hora dar certo, nunca vai dar certo. Hoje eu consigo dedilhar, eu consigo fazer a introdução das músicas, tem sido um marco diferencial. Pra mim foi um divisor de água, né? Aprendi muito, muita coisa. Valeu a pena, valeu a pena. Troquei na igreja e já tô me preparando pra voltar a tocar novamente. Mentoria transformou, minha vida transformou o meu ministério. Foi assim quando você colocou, né? Seja humilde e comece por aqui. E eu achei assim, eu falei assim, ah, ele vai explicar isso tudo de novo, né? Eu pensando, né? Aí logo quando você deu uma dica, assim, eu falei, uai, olha, isso daqui eu precisava saber dessa maneira, né? Porque é muito mais fácil. Então, assim, muito bom, tô gostando. Liguei pro meu pai, dei uma chorada, eu falei, ai pai, querido, eu tô aprendendo a tocar de ouvir, meu pai de ouvir, dá não, filha. Então vai, faz, a gente dá um jeito. E graças a Deus, Deus abençoou a vida do meu pai pra ele poder estar investindo em mim. Foi um dos melhores investimentos que ele tá fazendo. O investimento que eu fiz e que valeu a pena foi isso. E a mentoria raiz pra poder aprender a tocar de um lado.